Fala aí, raposada! Beleza? Aqui quem fala é o Raposa Verde, eu sou o Raposa Verde e a gente vai continuar o detonado de Lego, Harry Potter, segundo ano e a Câmara Secreta. Eu gostaria de pedir a você que se for o seu primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, clique aí embaixo no botão inscrever-se, tanto no computador quanto no celular e assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Bom, agora a gente tem que ver aqui pra onde a gente vai. Aqui o Nick quase sem cabeça, ele que nos leva para nossas missões da campanha principal. Vamos lá, eu espero que esse áudio não esteja saindo tão distante, porque eu afastei um pouco o microfone aqui e eu reparei que nos anteriores ficou com um pouquinho de vento pegando no microfone e dava tipo uns estalos, né? Então, já estão indo para umailerica que está no microfone aqui. 1, 2, 3... 1, 2... 1, 3... 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Isso aí acontece porque esse professor ali, ele tenta dar o fora ali de Hogwarts, né, cara? Ele vê que ele fica meio ameaçado, que o pessoal quer que ele ajude, que ele seja o herói que ele vende nos livros dele. E então ele quer fugir, né? Aqui era só atirar no quadro, pelo visto, né? E a gente vai usar o Leviossa aqui pra montar alguma coisa. Estamos novamente aqui no banheiro. Ah, não sei se tem a ver com a missão principal, mas a gente vai mexer nessas lâmpadas aqui, pelo visto, né? Eu acho que talvez tenha, né? Talvez. Essa vassoura acho que não tem, não. Só vai ir ali pra nada. Bom, acendi as duas lâmpadas. E aí? Nada aconteceu. Ah, então eu não vou acender o resto, não. Vou colocar aqui o ratinho do Ronny, né, que é o mais óbvio. Pera aí. Aqui, beleza. Você seleciona o rato, aperta o B. Se você estiver no Xbox. Se for no Playstation, provavelmente é o Bolinha. O Bola, né? O botão vermelho. E aqui vai ter alguma coisa pra fazer com esse rato, cara. Mas acho que não é... Ah, sim. Não, é agora sim, ó. É porque o Harry ou o Rony ali, eles abaixam pro rato passar, né? O rato acionou ali uma alavanca, alguma coisa assim. E expelir umas coisas ali do vaso, né? Bom, agora não dá pra continuar com o ratinho. Tem que vir com alguém aqui e tirar a planta do caminho. Ai, tinha uma pessoa aqui. Agora o Leviosa. Encaixar. O ratinho vai conseguir passar. Mais uma vez aqui. Uma planta aqui no caminho. Vou colocar o Leviosa já. Não, o Leviosa é pra baixar. Beleza. Acho que é só isso. E esse aqui? Esse aqui seria pra quê? Isso aqui não é pra nada, aparentemente, né? Vamos lá com o Rony de novo. Colocar o rato dele lá no... No túnel. Vamos lá, ratinho. Segue a trilha aí que vai ter um queijo no final, hein? Caramba, que piada merda, hein? Que espiada merda que eu tenho, hein, velho? Pelo amor. Mas tudo bem. Bom, saiu um sapo ali correndo a milhão. Nunca vinha um sapo correr. Muito mais nessa velocidade. Agora eu acho que é aqui nesse armário. Com o Leviosa. E o sapo novamente saiu correndo. Vamos seguir ele aqui. Ou era pra seguir o sapo ou era pra fazer o quê? Não entendi. Cadê o sapo, cara? Nossa, voou alguma coisa lá pra cima. Tem um bug ali. Caramba, mano. Será que era pra seguir o sapo e o sapo se desfez ali? Não, aqui, ó, pessoal. Ixi. Vixe, que viagem, velho. Na verdade, era pra montar o negócio aqui. Eu tava seguindo o sapo. O sapo tem nada a ver. Aê, agora sim. Provavelmente é pra desentupir esse vaso ali. Porque eu lembrei que no filme eles acham um poção polissuco no vaso. Agora eu tenho que montar alguma coisa aqui. Pera aí. Na verdade, é aqui na frente, né? Vamos ver aqui. Ah, tá, pessoal. É aquele lavatório lá que tem as escadas lá pro subterrâneo. Pra câmara secreta, né? Na verdade, quem pode entrar provavelmente é o Harry, porque ele fala com as cobras. Caramba, deixaram igualzinho do filme aqui esse negócio de descer. Bom, vamos lá. Não teve cutscene nem nada. Aqui já tem alguma coisa pra construir. Provavelmente é de alguma poção. Não, não é de poção. Achei que era de poção. Então eu não vou ficar montando isso aí, não. Tem coisa aqui com cachorro, mas é secundário porque o cachorro não tá com a gente. Aqui, ó. Acho que tem a ver com essas garrinhas aqui. Deixa eu colocar aqui a habilidade de tirar as plantas do caminho. E agora eu vou ver o que tem nesses baús aqui. Não, pelo menos não com o Harry não dá pra atingir esses baús. Ih, caraca. Tem um polvo ali. E agora? Aqui, ó. Tem um desentupidor aqui, ó. Provavelmente é isso aqui. Sai! Beleza, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. Aí, garoto. Mandou bem. Agora ele mandou umas peças ali pra gente montar alguma coisa. Vamos ver o que que é. Não faço ideia. É tipo um... Negócio pra... Subir aqui. Beleza. Vamos seguir aqui. Aqui tem mais coisas pra montar. Ah, isso aqui é coisa secundária. Tem nada a ver com... Com a missão, não. Ou será que tem? Na verdade, parece que era tanto uma coisa secundária quanto também uma coisa da campanha principal, né? Então não vamos subestimar sempre as coisas secundárias, né? Vamos montar aqui essa caveirinha. Pode ser que ela tenha a ver também com a missão principal. Ah, não. Acho que é essa, não. Acho que é essa, não. Bom, agora a gente tem que fazer alguma coisa aqui, cara. Isso é meio óbvio. Opa! Opa! Aí sim, galera. O polvo ali trouxe a gente pra cima aqui, ó. Isso aqui eu já sei até onde eu vou colocar. Ou ele vai se colocar sozinho, né? Eu ia colocar aí mesmo. Mas acho que ele vai se colocar sozinho ali. No restante da ponte. É, ele se auto-colocou aqui sozinho. Não foi necessário a minha ajuda. Beleza. Agora tem uns blocos aqui pra... Bloco? Que bloco? É tipo um dragão. Sei lá que droga é essa. Ih, caramba. Morri. É porque tem essas plantas aqui chatas do caramba. Deixa eu tirar elas do caminho. Sai! Essas coisas chatas. Cara, esse Harry Potter... Esse Lego Harry Potter, na hora de você... utilizar essas coisas pra descer e subir... É uma bugada atrás da outra, cara. É incompreensível a quantidade de bug que tem nesse... nesse Lego aqui. É, pessoal. agora a gente vai enfrentar o Basilisco, né? Acho que é esse o nome. Ops! Não, não, não. Harry, Harry, Harry. Aí, garoto. E eu lembrei o nome do... do personagem ali. É Tom Riddle o nome dele. E eu não sei pra que a gente tá com esses baús aqui, cara. Mas tudo bem, né? É porque... Ah, tá. Não pode olhar diretamente nos olhos do Basilisco. Lembrei. Bom, a gente vai ter que achar os negócios da poção aqui. Eu acho que não tá aqui. Não! Tá maluco? A gente tem que fazer uma poção aqui, ó. Uma poção de força. Pelo menos eu acho que é isso, né? Ou será que a gente tem que se aproximar dele assim? Não, nada a ver. Viajei. Eu não sei o que aconteceu ali, mas afetou ele. Não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Ah, a gente vai ter que fazer a poção sim, ó. Beleza. Então eu acho que eu já sei o que tem que fazer, pessoal. Peraí. No caso, a gente vem pega um baú... Um baú, ó. Pega um caixote desse aqui. Um barril, na verdade, né? Não é nem caixote. Falei errado duas vezes. E eu acho que tem que ficar aqui em frente, cara. Pra ela acertar aquelas pedras ali. É, e também afeta a gente, né? Querendo ou não. Larga. Ih, sai. Sai, garoto. Não, sai pra lá. Aqui. Pega. Sai, Harry. Caramba, cara. Com medo do... Do bicho ali, eu fui morrer. Cadê a pecinha ainda? Tá comigo? Acho que tá comigo ainda. Beleza. Falta só mais uma. Tá lá no cantão. Aqui, ó. Vem aqui. Oi, eu tô aqui, amiga. Vem aqui. Tudo bem? Uh, garoto. Fui mais esperto do que ela, filha da mãe. Toma um tiro. Toma um tiro. Mata, mata. Mata essa aí. Mata ela. Aê, garoto. Pega o dente. Vamos, pessoal. Raposada. Aê, poção, poção, poção. Aê, virou o Hulk agora, Harry. Vai, 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 vai. Lá do outro lado. Vamos. Aí, garoto. Mandou bem. O falcão ali, ele cegou a cobra. Eu só não sei agora, né? Eu só não sei agora o que tem que exatamente fazer. Ih. Peraí, vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, tem alguma coisa para construir aqui, pessoal. Talvez tenha a ver. Vamos ver. Vamos ver. Seria isso para atrair a atenção do basilisco? Não, não é. Ah, o bichinho lá em cima. Ih, mas nem atinge ele. E agora? Será que eu tenho que subir ali? Bom, aqui tem uma corrente, aqui tem outra. Não sei o que isso faz. Ah, garoto. Os dois juntinhos aqui, ó. Era tipo um caninho do Mario, ó. Você já sai lá do outro lado. Beleza. Ih, garoto. Aê, doidão. Agora a gente tem a espada ali para matar a espada de Grifinória. Toma. Ah. 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 Ah! Hmm... Ah! Oh... Ah! 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 É, pessoal, a gente concluiu aí mais um nível de Lego Harry Potter aqui no canal. Provavelmente é o último nível do segundo ano, que seria o da Câmara Secreta. Eu acho que seja o último, né, porque depois disso finaliza o filme e acho que o livro, eu também nunca li. Então eu vou finalizar o vídeo e vou esperar pra ver se vai ter alguma cutscene. Se não tiver, o vídeo vai finalizar agora. Se tiver, vou esperar a cutscene e depois finalizo o vídeo, beleza? Então o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like clicando no gostei aqui embaixo. Compartilhe com todos os seus amigos e familiares pra que eles se inscrevam no canal e ajude assim a nossa raposada aí a crescer, nosso clube dos raposas aí. Muito obrigado, passe nos canais parceiros também pra dar um apoio pra galera aí. Muito obrigado, um abraço e até o próximo. 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 Obrigado.